A sensação do momento do toque é pedra e não gol Eles não querem explotar a banal Eles querem todos ir em uma mão de cristal Eles são os trabalhos como um profissionais Profissionais, são os anos de 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 profissionais Alguns de pessoas estão tentando e experimentando Top 10 de juros, imbeciles de uma certa agressividade A feline das pessoas estáviam manipuladas Que produzidade para assassinar As county, outros violadores como uma professora Asminded a pocaiblidade como um profissionais Ascinellä arrows e sellMMAMI centros como uma professora Estão as crimes que de pessoas que de pessoas que recebiam Ascinellados como uma professora A sensação do momento do toque é pedra e não couro. Pela filha da banal. Eles precisam todos flir em uma bolha de cristal. Eles são l'entraver como profissionais. As pessoas serão dirigidas por eles. A ser todos os perfeitos que causam a ruí. Os méritos serão destruídos. Por eles malos que os casam a visitar aqui. Eles se enracham. Diz em relação a Babilônio de Deus. As agressões e opressões, a uma desiguação. Eu mesmo sou que vamos contar com os démonos. A sensação do momento Toque é pedra e não couro Eles não são mais quebram a mal Como no Lyon A procurar o modo de sentir Eles ficam Eles pegam mal Eles não precisam plantar a cana Eles precisam se vir em uma bula de cristal Eles são mais quebra como um profissional Eles ficam Eles pegam mal Eles não precisam plantar a cana Eles precisam se vir em uma bula de cristal Com oigma DJ Mãe não casta A sensação do momento Toque é pedra e não couro Eles pegam Eles pegam Eles prendem mal Tchau